Nesse vídeo vamos mostrar algumas ideias incríveis para trollar seus amigos, unindo faça você mesmo diversão e risadas! Um clipes de papel comestível, a gente aposta que você nunca pensou que fosse possível. Faça um rolo fino com pasta americana. Mode em espiral igual a um clipes comum. Faça rápido, mas com cuidado. Eu coloquei clipes comuns e falsos por perto, esperando que ela precise de um. É isso aí! Ela quer um clip de papel e eu dou um de metal para ela. Enquanto isso, eu vou comendo clipes de pasta americana. Ela ficou surpresa? Sim! Ela deve achar que todos os meus clipes são comestíveis. Ela cheira o que eu dei para ela e me oferece. Não, obrigado. Eu não como metal. Você já viu gloss de verdade ao invés de corretivo líquido? E maquiagem caseira no frasco de cola? Nós misturamos a maquiagem e os materiais escolares. Que bagunça! Nós limpamos um frasco vazio de corretivo líquido. Coloque o gloss. Corte o pincel. Não precisamos dele. Troque por um aplicador de gloss. E cole com cola quente. Ai, eu errei! Preciso de corretivo líquido, mas deixei o meu em casa. Vou pegar o da minha amiga. Meu Deus! O que é isso? Ahá! É o gloss! Que demais! Eu quero testar a receita de gloss caseiro que eu li na internet. Coloque algumas gotas de corante comestível em um frasco de cola branca. Misture bem. Acabou a sua cola? Pegue a minha. Ela tenta usar a cola. Mas eu não trabalhei nisso à toa. Eu tento explicar que é o gloss caseiro baratinho feito de cola branca e corante. Mas a minha amiga parece não acreditar nesse truque de beleza misterioso. Agora eu acho que não seria uma boa ideia usar cola nos lábios. Um livro dentro do outro é um método incrível de trollar a sua amiga. Entrelace dois livros. Vai ser difícil separá-los. Você pode fazer a mesma coisa com os cadernos dela. Sua amiga encontra o livro dela entrelaçado com o outro. Ela puxa os dois tentando separar, mas não consegue. Então ela levanta e balança um pouco. Agora, dessa vez, ela consegue. Eu acho que ela pensou em mim nesse exato momento. Uma caixinha de bluetooth é outra forma de trollar sua amiga. Cole com uma fita embaixo da mesa dela. Conecte a caixinha ao seu smartphone. Conecte a caixinha ao seu smartphone. Legal! E agora teste quando não tiver ninguém por perto. Ah, ela está sozinha passando o batom dela. Ela não espera nenhum truque. É agora! Uau! O som alto faz ela pular. Ela encontra a caixinha e descobre o meu segredo. Você acha que uma borracha pode ser comestível? Agora você vai ver que estava errado. Faça com pasta americana de três cores. Enrole cada uma e deixe bem lisas. Coloque uma em cima da outra. Corte medindo com a régua e faça o formato de cubo. Molde os cantos como se a borracha já tivesse sido usada. A sua amiga quer comer? Engane ela com a borracha. Ela observa meio suspeita, mas acaba provando. O doce de borracha falso foi mordido um pouco, mas ainda parece de verdade. Ela está ocupada no celular o tempo todo. Eu acho que eu deveria impedir. Peça o telefone dela um pouquinho. Tire um print da tela principal. Tire todos os ícones da tela. E use o print como plano de fundo. Ela não entende o que há de errado com o celular dela. Estava funcionando um minuto atrás, mas agora parece que quebrou. O que ela fez? Arruma agora mesmo. Tá legal, fica calma. Olha, é só o seu novo plano de fundo. Eu vou trollar ela também. E vou usar o seu computador. Eu vou deixar um recadinho pra ela. Cubra a tela inteira com post-its coloridos. Vai levar um tempo, então espere até que ela saia para almoçar. Escreva olá ou algum outro comprimento e desenhe uma carinha feliz. Quando ela abrir o notebook, a carinha feliz vai piscar pra ela, lembrando que ela precisa descansar. Ela tem trabalhado nos seus textos o dia todo. Ela precisa descansar um pouco. Vou ter que fazer ela relaxar com esse pequeno truque. Espere até ela sair. E comece a trabalhar rapidamente no caderno dela. Abra os grampos. Remova as páginas e coloque de volta em ordem aleatória. Ela tenta achar o que está valendo. Mas o que encontra é desordem no texto. Ah, eu acho que ela adivinhou de quem esse truque. É melhor eu correr. Você precisa de um batom? Pega esse aqui. É giz. Não leva muito tempo pra fazer um batom tão incomum. Você só precisa de uma embalagem vazia de batom. Quebre um pedaço de giz que caiba. Arredonde os cantos para encaixar melhor. Coloque dentro. Até que é bom para escrever. Você não precisa lavar as mãos ou procurar uma toalha molhada cada vez que você precisa escrever com o giz. Gire como um batom de verdade e use. Um estojo comestível parece bem esquisito. E ainda assim você pode usar para guardar os seus materiais escolares. Pegue um estojo de metal de formato simples como base. Estique um pedaço grande de pasta americana. Coloque a parte de baixo do estojo no meio. Embrulhe com a pasta. Corte o excesso. Faça a tampa do mesmo jeito com uma pasta de outra cor. Quando estiver um pouco duro, corte as beiradas para tirar a base. Se o seu estojo caseiro quebrar ou mudar de cor depois de secar, aplique um pouco de água usando um pincel. Vamos precisar desse passo para colocar um pouco mais de cor. Pinte com corante comestível. Desenhe uma cara engraçada usando uma caneta para comida. Você pode colocar os lápis, borrachas e clipes doces e pode comer todos eles depois. Mas para enganar a minha amiga, eu coloquei alguns materiais escolares comuns. Eu sugiro que ela escolha o que ela precisa enquanto eu começo a comer a tampa do estojo. Ela acha que tudo do estojo é falso e tenta morder um giz de cera. Ai não! Esse é de verdade! Posso desenhar com esse lápis? Na verdade você pode, mas não agora. Cubra a ponta com esmalte transparente. Sua amiga precisa de um lápis. Pega! Ela tenta desenhar à toa. Ela força o lápis, mas não adianta. Depois de examinar a ponta, ela descobre que está com esmalte. Ela sabe com certeza de quem é esse truque. Uma cadeira que estrala? É uma ótima ideia de pegadinha escolar. Grude dois estralhinhos pequenos em um pedaço de fita dupla face. Grude no pé da cadeira. Você pode colar em alguns pés. Coloque a cadeira no chão com cuidado e espere. Sua amiga senta. Bum! A reação dela é bem previsível. O barulho alto faz ela pular da cadeira. Escolha os estralhinhos seguros e que não precisem de fogo. Pegue estralhinhos barulhentos. Essa maquiagem pode ser confundida facilmente com tinta artística. Vamos mostrar outro jeito de usar a sua maquiagem quebrada e que vai surpreender sua amiga. Transfira a sombra quebrada para uma paleta de pintura vazia. Acrescente água. Misture com a sombra. Cubra com um guardanapo e aperte em cima para tirar o excesso da água. Limpe a paleta com um pontonete. Ao invés de sombra, coloque blush na paleta. E algum batom que você não consegue usar no frasco dele. Derreta as sobras no fogo. E despeje. Coloque outra cor. Assim ficamos com o kit de maquiagem de baixo custo. Feito com produtos de belezas quebradas que iriam fora. Eu peço para minha amiga me dar um espelho. Ups, como eu sou desastrada. Eu quebrei a sombra favorita dela. É hora certa de dar o meu presente especial. Eu queria enganar ela com a paleta de maquiagem. Mas eu acho que eu deveria dar de presente para ela para compensar o meu acidente. Ah, ela gostou e esqueceu do problema. Você acha que lâmpada azul é usada só em festas? De jeito nenhum. Vamos colocar em um abajur comum. Pinte uma lâmpada simples com canetinha azul. Coloque no abajur. Ah, o que é de errado com a luz? Porque está tudo azul. Uau, é uma lâmpada azul. Você gostou das pegadinhas? Esperamos que você não ache as pegadinhas tão más. Sorria e passe mais tempo com seus amigos. Inscreva-se com seus amigos no Trum Trum e divirtam-se assistindo novos vídeos juntos. E aí Obrigado.